Há um ano e meio, Ana Paula começou a investir no mercado de festas infantis, mas queria fugir do óbvio e passou a oferecer um serviço diferenciado. Eu acho que a questão de festa está muito carente de coisas diferentes, né? Então, quando eu pensei, eu pensei em montar algo que fosse diferente, que ninguém tivesse, que fosse encantador também. A gente oferece o Dia da Princesa, o Dia do Artista, o Mini-Chefe e o Spa Kids. Tudo começou com o Dia da Princesa. A gente leva a penteadeira, levamos puffs, passarela para elas desfilarem, aí a gente faz cabelo, maquiagem, esmaltação, tererês. Então, é muito legal que as crianças adoram esse mundo, né? Então, chama o Dia da Princesa porque tem muitas festas também que as crianças vão fantasiadas, então a gente consegue tornar aquele mundinho delas mais especial. De vez em quando também tem festas que solicitam em vestido de princesa, eu também vou, do jeito que precisar, e a gente, assim, faz do jeito que o cliente quer. Mas o sucesso foi tão grande que ela teve que criar mais opções. Quando eu criei, todo mundo brigava comigo que só tinha para menina. Eu precisava pensar algo para menino. E o Mini-Chefe e o Dia do Artista dá para os dois, tanto pequenininho quanto maiorzinho, dá para todas as idades também. Então, funciona bem, a gente precisa ter. E quanto mais coloca novidade, melhor ainda. A gente consegue atender, né, um público maior. E para esse ano, tem ainda mais novidades. Esse ano a gente já vai começar com franquias no interior. Temos também, vamos ter o Teatro de Fantoches, que está lindo, eu já mandei confeccionar, está bem legal. E o nosso diferencial é o seguinte, a gente não vai ter os personagens que já existem. A gente vai contar a história do aniversariante, da aniversariante. Então, os fantoches vão estar contando a historinha de cada um. Então, assim, é bem personalizado, é bem diferente também. Não tem no mercado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal.